Salve turma, tudo beleza? Vendo a câmera na área, sempre com um vídeo diferenciado aqui no canal Tabuleiros. A Nova Montana já não é tão novidade assim aqui no nosso canal. Você já viu imagens externas e internas, mas ela parada. E hoje é um grande dia pra gente, porque a gente veio dirigindo essa belezura aqui pra Morretes, velho. Morretes, interior do Paraná, próximo de Curitiba. Mais precisamente no Ecoa Park, um lugar ecológico muito da hora. Mas vamos falar o que interessa, que é essa belezura aqui. Vem comigo! Essa aqui é a versão Premier, velho. A SupraSumo, top, não tem outra acima dela, não. Por isso que ela vem iluminação LED, DRL, a seta é halógena e o farol de neblina, que você pode até encontrar algumas, é opcional. Falar em opcional, essa beleza dessa picape aqui, que foi construída para ser uma picape, tem mais de 90 acessórios. Agora a gente vai lá na caçamba, que só lá são 24 acessórios. Vem! Você tem uma coisa que a Chevrolet não economizou, são nos detalhes. Você percebe aqui que tem a gravatinha dentro da lanterna traseira, que não tem nada de LED. Mas uma coisa, filho, é fato. Isso é sensacional, muito bem pensado e desenvolvido, esse sistema de amortecimento da tampa e também, vale dizer aqui, tá? Sistema de alívio de peso. Mas já que abriu e mostrou esses dois acessórios, que eu acho muito da hora, eu já vou até abrir a capotinha marítima aqui, ó. Porque aí, ó, ó, chega aí, chega aí, ó. A vedação foi uma prioridade na Nova Montana. Vale lembrar aqui que ela foi estudada para isso, então a infiltração de água é praticamente zero, porque os drenos, tudo foi muito bem pensado. Em relação à poeira, é aquele negócio, né, filho? Poeira entra mesmo, não tem jeito, não. Eu vou tentar deixar meio aqui, ó, para mostrar esse pranchão. Ó, calma, tinha que rolar bonitinho. Ó, ó, pronto. Aqui já dá para ter uma noção desse pranchão aqui, multiboard, que quem foi antecipado e comprou no lançamento, primeiras duas mil unidades, levou para casa isso aqui. Na verdade, vai receber ainda, né, porque a Montana, a previsão de começar as entregas dela é a partir do dia 15 de fevereiro. Lançamento oficial é dia 10. Vem aqui, ó, outro acessório bem legal, é o trava-carga, que faz parte desse multiboard, mas é tudo um ou o outro. Se você quiser, você pode comprar os dois também. E, velho, mais vinte e tantos acessórios, tem iluminação da caçamba, tem uma profundidade bem bacana. E assim vai, como uma picape tem que ser. Mas a gente veio aqui para dirigir, né? Já falei demais. Bora, vem! Aqui do meu lado, Paulo Cruz, Auto News TV. Juntos de novo, pra ter que dar o outro aqui, cara. É nóis, filho. Adoro fazer teste com esse cara, velho, porque, como assim, enciclopédia ambulante. A gente acabou de sair do trânsito pesado, entre aspas, de Curitiba e estamos seguindo aqui em sentido a Serra da Graciosa, com a nova Montana. De fato, você sente a hora que você senta, é o conforto do banco. E a hora que você começa a andar, você sente que o carro é muito silencioso. Tem uma pitada, parece que de Equinox, misturado com o S10, misturado com o Tracker. Tracker, é. E assim nasce a nova Montana. De fato, ontem a gente conversando na coletiva, o pessoal confessou pra gente, né? Que a Montana foi um carro criado para ser picape. Talvez não a mais robusta, mas urbana, ela foi criada pra isso. E eu gosto de dizer que é um carro criado da frente pra trás. Mas você fala assim, hã? Mas isso não é normal, velho? Às vezes, não. Esse carro aqui, primeiro, escolheram o motor que ele ia ter, o conjunto mecânico, pra daí sim construir o carro no entorno disso. Então, isso dá um equilíbrio nesse carro aqui. Não sei se você tá tendo essa sensação aí do meu lado. Mas é uma picape, ela tem o teto alto, né? A gente percebe assim que ela é meio... Cara, um bom espaço de teto, né? Se fala nisso. E não fica jogandinho, né? Bem da hora. Gabriel, eu acho que é uma... Essa que a gente tava comentando, né? As picapes cada vez mais estão deixando ser picape pra se tornar carro de passeio. Exato. E você percebe isso, precisamente, até pela proposta da GM, de falar que essa picape é uma picape urbana. Eu acho que nessas versões que a gente tá testando no primeiro momento, nem falaram de trabalho pra ela. Exato. É uma picape que vai navegar ali muito... Nas famílias que querem um conceito de picape, né? E acho que o jovem, vai pegar muito jovem, né? Também. Que tem um estilo bonito, né? Ela ficou realmente muito bonita, né? E o que você falou, o banco, pô, já é destaque, né? Eu tô doido pra ir no banco traseiro pra ver como é que a gente vai caber atrás, né? Que é um dos grandes lances da picape. E uma coisa assim, a gente tava comentando aqui, né? Parece que a GM pegou, viu as concorrentes, botou tudo num baldinho, misturou, viu o que uma tinha, o que outra não tinha e colocou tudo aqui na montanha. Então, em relação à assistência, né? De pilotagem autônoma, tem piloto automático, sim, mas não tem leitor de faixa, não tem algumas coisinhas que às vezes você já vai estar acostumado se tratando de um carro aí na casa dos 140 mil. Vale dizer, o preço ainda não foi revelado. A gente tá falando meio na cega aqui, né? É o que a gente acha que ela vai custar na versão Premier, que é essa que a gente tá testando. E só pra completar aqui, Paulo, são quatro versões, né? Todas equipadas com motor 1.2 turbo, isso eu achei da hora. Eu tava com medo que ela viesse 1.0, hein? Pois é. Não que seja ruim. 1.2 turbo serve bem. Vai bem. O Gabriel, eu senti fotos que estão falando de segurança, aquele assistente de manutenção em faixa e também do ACC, né? Que é aquele Adaptive Cruze Contro, né? Pelo menos ninguém falou nada pra gente de frenagem de emergência, assistente de frenagem. Ele falou porque não tem. Não tem, né? Isso realmente, pra mim... Hoje faz uma diferença, né? Que a gente pega muito estrada, então a gente sente falta desses detalhes bobos, que não são bobos, entendeu? A gente cansa bem menos numa viagem. Igual, vamos colocar o piloto automático aqui e a gente pode conversar no mais tranquilo, sem aquela tensão no volante. Falar em segurança também, são seis airbags, né? Então, rechearam a picape de almofadinhas. E, pô, são mais de 90 acessórios. É um negócio surreal. Eles se empenharam bastante nos acessórios. Não economizaram, não. Aliás, Gameiro, a caçamba também é um trunfo. Como a gente tava falando, como eles querem aproximar essa picape de um SUV, onde é que tá a mala do carro? Tá na caçamba. E aí eles prometem uma maior vedação contra a água e também contra a poeira. Mas a gente tá aqui pra testar na prática. Então ainda a gente tá na rodovia. Daqui a pouco parece que vai ter um trechinho de terra. Paralelepípedo. O trecho urbano já foi. E realmente a gente já viu que pra cidade ela serve muito. Já já a gente volta com mais notícias e novidades da nova montada. Aí, eu gosto, filho. Agora sim, entramos aqui na estrada de terra. Meio asfalto antigo, meio asfalto não concluído. Sei lá. O importante é que tem poeira, tem buraco. E tem test drive completar-se. Não é não, Valão? Cara, eu tô sentindo assim o barulho, né? Eu tinha aquela dúvida se ela ia bater muito, né? Que a gente tava no piso bem liso. Ótimo. De propósito. É, mas assim, tá batendo, mas não é aquele barulho que incomoda. É barulho de pancada mesmo. De buraqueira, é. E, Camila, eu tô mesmo curioso pra saber se a caçamba vai segurar a poeira. Eu também tô curioso, viu? Porque a promessa da GM é que eles se empenharam ali horas e horas. Dias, dias, meses, anos, pra evitar a entrada de água na caçamba, que é um problema crônico das picapes, né? Fiz a poeira. É aquilo que a gente já falou. Como é levar tempo essa proposta de família, de você viajar, né? Então, quando você viaja, tem que botar a mala lá atrás. E aí, se você pegar uma poeira, água e poeira... Aí, se for dar o mesmo trabalhão que tá nas picapes maiores, né? Por que não ter uma picape maior logo com mais aptidão pop road? Exatamente. É aquela dúvida que a gente vai sanar já, já, assim que chegar, onde a gente quer chegar. Bora, daqui a pouco. Jim, é o seguinte. A galera escolheu o melhor trajeto pra gente, né? O que a gente considera o melhor trajeto? É aquele que a gente testa de tudo. Então, a gente tava na cidade, pegou a rodovia dupla. Agora, a gente tá aqui numa estrada simples, na Serra da Graciosa. O que mostra que a acústica do carro é muito bem feita, né? Tô escutando um barulho bem mais forte, né? Total. Realmente, o trabalho de isolamento dela ficou bom. Ficou bem legal. O isolamento da Nova Montana está aprovado. Temos uma parada, temos uma parada aqui na Serra da Graciosa pra esperar, né? O trânsito tá subindo, descendo, tem uma obra ali. E o que é bem interessante, a gente encontrou essa Montana 2021, da antiga geração da Montana. Tá vindo o caminhão ali. O pessoal tava comentando com a gente, ela é 2021 e tá com 121 mil já rodado, né? É muito chão que ela já rodou. E é o seguinte, firme e forte. Tavam elogiando muito, né? Essa é a guerreiraça, né? Vamos ver aqui, ó. Essa, essa... Olha aí, mas vocês falaram que carrega faixa de 500, 600 quilos nela, tranquilo. Faixa de quase 800 quilos, hein? 800 quilos. É, a Montana, essa aqui é guerreira, hein? Vamos lá. Vamos continuar a nossa viagem. Mas foi bom que a gente já deu essa... Valeu, obrigado, gente. Turmão, ó, chegamos no nosso destino, nem desliguei o carro. Pouca poeira aqui na frente. Aproveitar que o Paulo já abriu aqui a caçamba. Ó. Entrou poeira. Um pouquinho, né? Comparado com outras picapes, tá excelente. Ó. Dá pra dar uma tomadinha de força. Tem o sisteminha aqui que torna essa caçamba mais flexível possível, né? Você vê aqui que é muito bem trabalhado, realmente, de fato, tá? Muito bem isolado. Já tem o protetor de borda, que eu achei bem da hora também. Isso aqui, pra quem comprou no lançamento e não sabia preço, as primeiras 2 mil unidades vieram com esse acessório. Multiboard, ok? Se você não foi um desses sortudos ou arrojados, velho, vai ter que pagar por isso. Já falei, vou repetir. São mais de 90 acessórios pra Nova Montana, sendo que 23, 24 acessórios é só pra caçamba. Tá louco? Galera, chegamos no nosso destino final. Tá aprovado, Paulo Cruz? Total. Cara, legal demais a Nova Montana, ela surpreende. E olha, se você ficou curioso, assim como eu fiquei todo esse tempo, desde quando estão especulando o lançamento dessa picape aqui, velho, vai numa concessionária e conheça a Nova Montana e faça um test-drive. Bem da hora, viu? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.